Meu nome é Ernesto Pires e eu sou junto com o Sérgio Fonseca, compositor da música Fiel do Tempo, que é uma das concorrentes do Festival de Música das Rádios Nacional e MEC do Rio de Janeiro. Na verdade, essa música não tem uma inspiração específica, porque ela fala de um ritmo, que foi um dos ritmos mais importantes no Rio de Janeiro no início do século XX, que é o machixe. Então ele fala da saudade do machixe. Então efetivamente é uma tentativa de a gente lembrar de um tipo de música que hoje está meio que esquecido, do nosso baú de tanta riqueza que nós temos da música popular brasileira tradicional. E eu estou esperando o voto de vocês na minha música Fiel do Tempo em radios.ebc.com.br barra festival de música. Estou esperando, hein?